O poder do design é que o design está saindo do âmbito reativo e está começando a entrar em esferas mais estratégicas, mais sistêmicas. É o que a gente chama do design sistêmico, para essa construção desse futuro desejável que a gente está buscando. O design tem esse poder de transformar, talvez, mentalidades e pessoas nesse sentido. A Ecos é um laboratório de inovação criado no Brasil que se dedica a criar uma realidade melhor, a inovar, através das lentes do design. A inovação só acontece quando você desenvolve novas soluções, cria novos mindsets e novas habilidades para fazer com que essas soluções sejam implementadas. A Ecos também trabalha com design de sistemas, fazendo transformações que mudam paradigmas. Esse é o nosso compromisso. A inovação não mora só no campo das ideias, ela mora também no campo da materialização, no campo de algo que é desenvolvido e que faz sentido dentro do contexto das organizações, das pessoas e das tecnologias que estão emergindo. O segredo da Ecos hoje é que esse grande laboratório de inovação, esse grande espaço de experimentação para as pessoas e para a sociedade e para os negócios, experimentarem possibilidades e onde a intersecção entre a intenção e o fazer fazem sentido. Onde a tecnologia e o humano começam a se unir com o propósito maior de construir futuros desejáveis. www.agrah.org.br